Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E mais uma vez, estamos aqui pra falar de novidade interessante, hein? Ontem mesmo, a gente conheceu um novo jogo de mundo aberto chamado Pioneer, que parece muito da hora, né? Mas hoje, a gente vai falar do impressionante Project Ragnarok, um novo jogo de RPG em mundo aberto, também promissor e bastante interessante. A gigante da tecnologia NetEase, né? É bastante conhecida por produções como Marvel Super War e Rules of Survival. E recentemente, a desenvolvedora fez até parcerias grandes ali com estúdios como a Blizzard, além de investimentos financeiros como a Bang do Destiny e a Quantic Dream do nosso querido Detroit Become Human. Voltando ao foco do jogo, Project Ragnarok se trata de um RPG de aventura com um mundo aberto que promete ser gigantesco, galera. O jogo conta com a história da luta multiétnica de nove raças contra a destruição da sua terra natal. Por se tratar de um jogo focado na mitologia nórdica, a gente vai se deparar com monstros míticos lendários e várias ambientações de exploração. O projeto tá sendo feito diretamente pra Playstation 4, Xbox One e PC, mas também vai existir uma versão pra Android e iOS, tá? Mas o maior foco da empresa até agora é atingir o público dos consoles e de celulares, certo? O projeto do jogo já tem mais de 60 funcionários ativos na equipe, onde a ideia é que o jogo seja distribuído globalmente quando for lançado, apesar de conter datas diferentes pra certos países, tá? A desenvolvedora relatou que tá trabalhando arduamente pra entregar um projeto de extrema qualidade, que pode certamente ele chegar também nos consoles da nova geração, dependendo do seu alcance. Por se tratar de um mapa aberto enorme, a equipe, né, por trás do jogo deixou bem claro que a gente vai lidar com masmorras, com dungeons e desafios impressionantes, onde em muitos momentos vai exigir um trabalho em equipe, tá? Vai existir monstros ali que raramente um jogador só vai dar conta do recado. Afinal, serão feitos com várias mecânicas de combate, né, inteligência artificial aprimorada. Em muitos momentos da jogatina, espancar um chefão não é a melhor saída, tá, galera? A intenção é um jogador ajudar o outro em busca de recursos, melhorias e exploração, com a finalidade ali de upar cada vez mais um respectivo jogador e facilitar o combate com outros chefes do jogo. Outra parada bem da hora que foi falada pela desenvolvedora, galera, é que mesmo que dois jogadores explorem a mesma masmorra jogando single player, eles vão ter uma visão e desafios diferentes pra enfrentar. Além do mais, os drops também vão ser diferentes, tá? Não é porque você conseguiu uma certa espada em algum lugar que eu também vou lá e vou conseguir essa mesma espada naquele respectivo local. Aqui a gente vai jogar como Valkyria, seja masculina ou feminina, e o jogador também pode coletar alma de guerreiros caídos em batalhas, e essas almas podem ser usadas pra ajudar a buildar o jogador de certa forma. Como eu falei agora há pouco, por se tratar da mitologia nórdica, a gente vai se deparar com Odin, né, outros deuses e também Valkyrias, mas apesar de ser nórdico, eles estão dando uma nova interpretação pro jogo em si. O avatar dos nossos personagens vão ser meros mortais, né, se esforçando pra crescer no panteão nórdico. O jogador pode explorar diversos reinos, e mesmo que alguns deles foram destruídos, a gente pode explorar as ruínas de cada um, tá, em busca de itens. Project Ragnarok vai usar o motor gráfico Unreal Engine 4. E sim, galera, eles queriam usar Unreal Engine 5 já, mas disseram que acabaria atrasando o lançamento do jogo, então vai deixar tudo como tá mesmo. Foi dito que o jogo vai ter uma beta lançada ainda esse ano, e que pode ainda ser gratuito pra jogar quando for lançado, hein, mas que haverá itens cosméticos no jogo que podem ser comprados. Então é isso, tá, galera? Esse é Project Ragnarok, a minha opinião se vai virar alguma coisa ou não, eu prefiro não opinar, tá? Só porque o jogo vai sair pra celular, a gente não pode achar que isso aqui vai ser um lixo. Afinal, a gente sabe que Cyberpunk e diversos outros jogos, assim, grandiosos que iam sair pra console, quando chegou, foi uma decepção total. Então eu prefiro esperar e não julgar esse projeto. E vocês, o que vocês acham sobre isso? Deixa aí nos comentários pra compartilhar ideias, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um tapão no like, ele ajuda muito o canal ser mais reconhecido e crescer cada vez mais, hein? Dependo de todos vocês pra essa força, tá, galera? Se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não ficar de fora de nada que eu posto aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e eu vou deixar a gameplay do jogo rolar aí pra vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. 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 Um grande abraço, até o próximo vídeo.